Aba, aba, aba Aba Aba, aba, aba Isso aqui, ó, isso aqui também, ó Ai, isso aí eu paguei meu Não, eu não fiz aqui fazer isso Ai, eu fiz aqui até no segundo ano dele Aba, aba, aba O lado do serviço tem uma panela tão bonita de vermelha pra eles. Eu preciso tomar uma pra ela, eu preciso comprar uma coisinha. Eles cancelaram a festa, tá de corona?